LORAN 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 Qual é a mãe que se escreveu? Que se escreveu? Escreve-se Vamos ver o que se escreveu LORAN NORA NORA, qual é a mãe? NORA 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 Withi Foxy Withi mamas com se acopl Len Olê, oh bozo Foxy La penso é que se asup asбы Ile mami Ile Foxy Ile mami Ode mamas gos karte se eles sleeves mam' Foxy Cade mama se arsenal e é, mamas Ete wait, move t 있죠 Ete espặt Tchau, Focsinha. Tchau, mamãe. É tudo bom, é tudo bom. Focsinha, mamãe. Focsinha, não se preocupe, mamãe. Não se preocupe, não se preocupe. Mas não se preocupe, mamãe. Não se preocupe, mamãe. Focsinha. Cadê, mamãe, papãe? Papãe, Focsinha. Cadê, mamãe, Focsinha? Focsinha, mamãe. Focsinha. 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 Não bebe. Não bebe.